A pequena Jenny Brown A luz de um belo sábado estava desaparecendo rapidamente e os últimos lampejos dourados tocavam suavemente os cabelos claros de uma garotinha sentada perto da janela de uma cabana, com a cabeça apoiada na mão, como se estivesse pensando profundamente. O sol havia partido como um grande velho monarca, deixando para trás uma glória de púrpura e ouro mais bonita que seu próprio estudador. No entanto, a menina não percebeu nada de toda essa beleza. Ela estava pensando na história do livro da escola sabatina que estava lendo A História da Vida de uma Criança, e ela se perguntou se tudo o que aconteceu na história poderia ser realmente verdade. Jenny não parava de pensar sobre uma questão que a leitura do livro havia lhe trazido e que havia deixado sua mente perturbada. O que poderia ser? Evidentemente, não era para ser respondida com facilidade, pois seu rosto ficava cada vez mais nublado, até que finalmente ela resolveu pedir a ajuda de uma mente mais sábia. Felizmente, Jenny sabia que só precisava revelar suas perplexidades para sua mãe e todas elas seriam explicadas de maneira clara e sábia. Então, sentando-se na cadeira de balanço, ao lado da mãe, ela disse — Mamãe, a senhora poderia me dizer uma coisa? — Bem, querida, o que é? Acabei de terminar de ler meu livro da escola sabatina e é perfeitamente adorável. Conta tudo sobre uma menininha, a mais doce da qual já ouviu falar. Ela estava sempre fazendo coisas boas para todo mundo e tenho tentado pensar em qual é a razão das garotinhas dos livros sempre terem tantas chances de fazer o bem e garotinhas como eu, que não estão nos livros, não terem nenhuma chance. — Nenhuma? — questionou a mãe. — É realmente assim? — Bem, não, suponho que não — disse Jenny. Mas essas chances não passam de pequenas coisas. Nunca há nada grandioso e esplêndido para garotinhas de verdade como eu. Veja, na história, Suzy Christian levou o Sir Manzi a May para passear e quando atravessava uma ponte, May afastou a mão de Suzy e tentou andar na beira, tão perto quanto ela podia. Mas numa questão de segundos, seu pé escorregou e ela teria caído na água se sua irmã não tivesse pulado direto na direção dela, agarrado seu vestido e puxado-a de volta em segurança. — Agora pense, mamãe — disse Jenny com seus lindos olhinhos se abrindo amplamente enquanto falava. — Suzy salvou a vida de sua irmãzinha. — Isso não é algo grandioso e esplêndido? — Sim, minha querida. Isso foi uma coisa corajosa para uma garotinha fazer. Pois, mesmo uma pessoa mais velha poderia ter ficado assustada demais para agir tão rapidamente ao ver o perigo que a pequena May estava ocorrendo. — Mas sei que se a minha pequena Jane sempre tentar manter-se atenta, nunca gritar com um súbito susto a atingir, também poderá pensar rapidamente na melhor maneira de ajudar a si mesma ou aos outros nesse tipo de situação. — Mas, mamãe, a senhora sabe que nada disso nunca acontece comigo. Além do mais, não tenho irmãzinha nem irmãozinho. — Não se preocupe, minha filha, se você praticar cuidadosamente tudo o que já sabe e obedecer com alegria, mesmo quando não puder entender por que deveria obedecer, você agradará a seu Pai Celestial e nos dará conforto e prazer. E talvez um dia você possa ter uma chance de fazer algo grande e corajoso. O rosto de Jane ficou reluzente, como sempre acontecia, quando ela confiava suas preocupações à mamãe. E por muitos dias, ela observou e esperou ansiosamente, pensando que a qualquer momento algo poderia acontecer. E assim foi. Um dia, chegou uma carta da tia de Jane, a senhora Graham, dizendo que ela passaria alguns dias com a irmã e traria com ela seu pequeno William, um menino de dois anos. É claro que eles foram muito bem-vindos, e Jane gostou muito de brincar com seu priminho. Ele era muito fofo, mas gostava muito de fazer as coisas do seu jeito. E um de seus grandes prazeres era mergulhar suas duas mãos gordinhas nos cabelos claros e longos de Jane e puxá-lo com toda a força. É claro que isso era um prazer de curta duração, pois quando qualquer pessoa mais velha o via, o repreendia. Mas e quando eles estavam sozinhos? Será que Jane suportaria a dor pacientemente até que ela pudesse convencer o pequeno a soltar seus cabelos? Ela nunca lhe dirigiu uma palavra dura quando a babá dizia, impaciente, Que maldade, Willie! A senhorita Jane pode dar-lhe um tapinha nas mãos. Ela sempre respondia de modo sério. Oh, não! Ele é muito menor do que eu. No entanto, Jane não era perfeita. E embora geralmente tentasse fazer o que era certo, às vezes, como o resto do mundo, queria fazer o que sabia que estava errado. Numa linda tarde, enquanto ela brincava no quintal, sua mãe a chamou. Sua tia e eu precisamos ir rapidamente ao escritório e encontrar seu tio e seu pai. E eu gostaria que você fosse silenciosamente para o lado do berço e sentasse ali até Maddie voltar da rua. Ela não vai demorar muito. Mas Willie está dormindo profundamente, mamãe. Ele não vai precisar de mim, disse Jane, que estava ansiosa para ficar no quintal. Sim, querida. Eu sei, mas nos sentiremos mais seguros em ter alguém lá com ele, mesmo que ele esteja dormindo. Algo pode acontecer se ele estiver sozinho. Jane, no entanto, não estava tão disposta a ficar quieta em casa. E essas palavras amáveis não a convenceram, mas com passos lentos e um rosto fechado, ela obedeceu aos desejos de sua mãe. Ela sabia muito bem o que deveria fazer e, embora um pouco antes não tivesse contestado as ordens, agora, quando sozinho, queria muito fazer outra coisa. E lhe parecia muito difícil resistir à sua própria vontade. A consciência também era muito desagradável, pois ficava dizendo o tempo todo, Tenho vergonha de você, Jane Browne. Você não deve fazer isso com sua gentil mãezinha, mesmo que queira fazer outra coisa. Como tudo isso era cansativo? Como ela desejava poder fazer o que quisesse? Pensamentos como esses enchiam a mente de Jane enquanto ela olhava pela janela do quarto do priminho. Mas, de repente, ela foi despertada por um forte cheiro de lã queimada. Virando-se rapidamente, a menina ficou rígida ao ver, logo à sua frente, uma pequena chama em romper sobre o tapete, que ficava diante do fogo e logo, não muito longe do berço onde Willi estava dormindo. Em um instante, no entanto, o pensamento, o que devo fazer? Foi seguido pela lembrança do que sua mãe costumava dizer. Se de alguma forma seu vestido pegar fogo, tente abafá-lo imediatamente. Nunca fuja correndo, mas jogue-se no chão e role. Lembrando disso, ela rapidamente pegou outra extremidade do tapete, que era grande e pesado, e jogou-o sobre a chama. Isso o extinguiu completamente, pois apenas começara a pegar fogo quando Jane o viu. Mas em seu zelo, ela arrancou a colcha e os cobertores, empilhando todos com dois travesseiros grandes por cima, sobre os quais se sentou, pois a essa altura, a menina mal sabia se era o tapete ou seu próprio vestido que pegara fogo. Agora, ela precisava de ajuda de alguém, e não ousando se mexer, começou a gritar. Isso despertou Willie, que acrescentou sua voz ao tumulto, e logo a babá perplexa chegou ao resgate. Em menos de uma hora, a carruagem voltou, e Jane foi beijada e elogiada pelos pais, pela tia e pelo tio, mais do que jamais havia sido em toda a sua vida. Pois perceberam rapidamente o que havia acontecido, e tremeram ao pensar no que poderia ter acontecido. Naquela noite, quando a senhora Graham se inclinou para dar um beijo de boa noite em Jane, ela susurrou, Deus te abençoe, minha sobrinha atenciosa, pois você salvou a vida do seu priminho hoje. Eu realmente fiz isso? Pensou Jane. Que bom, que bom que eu fiz isso, pois se eu não estivesse lá, o fogo pegaria o berço e ó, isso seria horrível. Então, quando a memória trouxe a cena mais claramente sua mente e ela se lembrou de como sua consciência a havia incomodado a ficar lá, seu rostinho ficou vermelho de vergonha e ela suavemente orou. Eu nunca mais lutarei contra minha consciência novamente, pois se eu tivesse seguido meu próprio caminho, nunca poderia ter salvado a vida do pequeno Willi. E aí E aí E aí O que é isso?